Música Oi gente, tudo bom? Ontem não deu pra fazer live, acontece Não foi só a chuva, chegou na parte de noite assim Eu já tava cansada e era domingo Aí eu decidi não fazer, deixar pra tentar fazer durante a semana Eu não sei quem que vai tá com o feriado ou não Mas vamos ver isso aí no decorrer da semana Talvez eu faça até uma pesquisa aí Mas provavelmente não, porque o pessoal deve estar tudo estudando Escola pela internet, sei lá Eu tô muito perdida nessa parte Bom, começou a votação, gente A gente tava testando as cores E agora começou a votação Então vocês podem vir aqui em Information Survey, que é pesquisa E vir aqui votar no bichinho que vocês quiserem Lembrando que Você precisa ser pelo menos nível 10 Pra tá votando E você pode votar Ih, ó, já cresceu aqui Votar e desvotar em quem você quiser Durante todo o período de votação Então você pode vir aqui e votar nesse Votar nesse Eu tô votando mais no que eu mais gostei mesmo Que foram esses três Mas esse aqui tá longe de perder Eu acho que esse aqui não tem em competição Vai acabar ganhando E se você, tipo, não gostar Tipo, ah, eu gostei desse aqui Aí depois não Vai, clica, diabo Obrigado Mas você votou nesse aqui Depois não tem Você fala, ah, não gostei Você pode vir aqui e tirar o seu voto Beleza, mano E ainda pode alugar os bichinhos aqui Bichinho bonitinho Pode vir alugar eles aqui Eu não sei Se vocês se preocupam com os stats Ou só alugam pela cor Mas eu costumo fazer o seguinte Porque como eles não mostram os stats Igual o desse daqui Que você aluga no bônus Que são aqueles quatro cavalos que mostram Eu costumo deixar a telinha aqui assim Que ela não fecha Eu venho aqui em cavalos E começo a escolher Coloco o range Aí vai mostrando os stats aqui Pra ver Qual que eu quero alugar ou não Porque eu não me importo muito pela cor Quero uns stats bons, né? Bem que não tá vindo nenhum que presta Jesus amado Ah, é Agility Sempre vim de Agility Acho exagerado demais Muda Aqui, aqui um pouquinho já mais equilibrado Eu vejo aqui os stats que eu quero Pra correr e tudo mais Igual E aí pega O cremelinho Eu gostei muito também Achei que foi bem bonito Opa, deixa eu abrir meus óbvios Provavelmente não vai vir nada de Talvez nesse aqui Mas nesse aqui eu acho que não Minhas brabuletas Peraí gente que tem mais informação Tá, calma aí Deixa eu só ver o que que vem Eu gostei das brabuletas Deixa eu ver o que que vem nesse aqui Cristal Eu imaginei Bom Aí vamos ter Eu não sei se vai ser uma ou duas semanas de votação Que a gente vai ter Eu não Deixa eu ver se tá escrito aqui Acho que não Ah não, não é aqui Eu não sei se vai ser uma ou duas semanas de votação Aí depois que acabar a votação Eles vão adicionar a nova pelagem E mais um slotzinho Da votação E que vai vir a pelagem nova Junto com Uma Baia adicional De Entre aspas Baia Os cavalos não ficam em estábulo nenhum aqui Bom É só isso galera Perdão pela live de ontem Mas ficou complicado E eu também fiquei cansada Vamos ver como vai ser a programação dessa semana aí Não sei o que que vai me ajudar mais Fazer vídeo ou live durante a semana Enquanto eu dou uma ajeitada na casa Mas é isso gente Beijinho pra vocês E fui Tchau Tchau Tchau